Casa Grande Chovais, eles estão preparadíssimos para te atender no Natal. Olha só, o bausão agora está dizendo o seguinte, nas compras acima de R$50, você ganha um caminho de mesa e todos os seus presentes podem ser embalados em caixas maravilhosas. Gente, é uma loja de shopping aqui no meio do Brás, com preço de Brás. O bordadinho, comende o seu bordado para sua toalha de banho, toalha de rosto, seu roupão. As meninas fazem do jeito que você quer, a loja está fantástica. E olha, lembrancinhas não podem faltar, não tem desculpa para não dar assim. Olha, olha que lembrancinha legal, é uma toalha super bonitinha aqui, uma toalha de mão a R$5,50, vem na caixa dourada, super bacana. Luvinha, R$3,50 cada uma, vem aqui e escolha o seu, porque realmente vale a pena. A loja está maravilhosa, você tem aqui exclusividade, né? Você tem aqueles modelos super diferentes, que você só encontra aqui, porque aqui você encontra as melhores marcas de verdade. Aquele lençol de percal, mais pesado, mais grosso, elaborado, aquele que dura 20 anos você encontra aqui. Quer aí alguma coisa mais em conta? Você também acha. O edredom, a fronha, aquele travesseiro, você tem com passafita. Olha só, as lembrancinhas são as velinhas, você tem velas elaboradas, velas de gel. Eles estão aqui diversificando realmente para você entrar na loja e comprar. O estacionamento é gratuito para quem compra, né, gente? Pelo amor de Deus. E olha, uma mesa de Natal pode ficar bonita como essa, com os arranjos florais, que eles também estão vendendo. Tem um arranjo mais bonito que o outro. Agora, olha outra sugestão de Natal para você dar. Aqui é uma toalha de lavabo com tapetinho por R$20,00 o conjunto, já numa caixa de presente bem legal. Tem outras possibilidades de presente, olha, tem aqui o jogo americano. Tem muita coisa legal. Vai conferindo que eu vou te dar as dicas. De segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 8h às 16h, domingo das 9h às 14h. Domingão das 9h às 14h. Acima de R$200,00, em cinco vezes, sem juros. Maria Marculina, 650, estacionamento no 591. Só para quem comprar. E o telefone para você é o 2915196, viu só? Muito presente bonito aqui na Casa Grande de Chovais. Obrigado.